Uma vez tinha um velhinho de uns 95 anos, mas nunca tinha ficado doente. E no inverno o velhinho pegou meio mal, fraco, e foi pro hospital mal, tava lá pra morrer. E os filhos foram lá dar uma visitada nele, e o velho disse, olha filhos, o pai tá mal, aqui o filho olhou pra ele e disse, alguma coisa tem que dar, porque senão vai morrer de o quê?